Definitivamente, o Atlético não começou bem a temporada. Sete jogos e três vitórias magras por 1x0. Três clássicos e apenas uma vitória. Na última partida, no empate 0x0 contra o Iporá, teve protestos dos torcedores. O time rubro-negro só vai disputar competições nacionais a partir de maio. Enquanto isso, usa o estadual para testar o elenco. Nós não estamos na Copa do Brasil por meritocracia. Nós fomos campeões da Série B, vamos entrar na oitava de finais. A opção de não jogar a Copa Verde foi uma decisão muito acertada do Adson. Porque a gente está numa remontagem de equipe. Nós estamos aí remontando 70% de uma equipe. Então, quanto mais tempo você tiver para trabalhar, para treinar, para remontar essa equipe, nós já temos uma competição que é muito difícil, que é o Campeonato Goiano. Então, nós tivemos só o Campeonato Goiano nesse início. É o momento que a gente tem para dar uma ênfase maior ao treinamento. Então, eu acho que foi uma atitude muito acertada da nossa diretoria em dar esse início de temporada para que a gente possa ter um tempo maior para trabalhar. O zagueiro Roger Carvalho também avalia o fato do Atlético não estar em torneios nacionais neste início de temporada. Tem as duas partes. É bom pelo sentido que você descansa mais e é ruim pela falta de ritmo de jogo. Quem joga mais, é normal que a equipe vai entrosar mais rápido, você vai ganhar ritmo, você vai encorpar a equipe de uma maneira geral. Mas, como falamos, entre nós, o que nós temos agora é o Goiano. Então, vamos focar no Goiano e jogar todas as partidas bem firme, porque a gente não precisa pensar em dois campeonatos, virar a chave, aquela coisa toda. Então, se é o Goiano que temos, vamos defrontar da melhor maneira. Você prefere mais jogar concentrado que treinar? Ah, é, no jogador eu gosto de jogar, né? Treinar não. Treinar treina muito, né? Mas o que todo mundo gosta mesmo é jogar e estar junto com a torcida, né? E eu acho que isso daí é o que vale. E como as atuações não estão agradando, sobra até para Marcelo Cabo, que faz parte de um grupo de técnicos no WhatsApp, que trocam informações sobre o futebol. Nós estamos tendo uma luta muito grande com uma PL em Brasília, para que possa regulamentar a profissão de treinador. Eu acho que é a única profissão que não é regulamentada. E a gente está com essa luta aí, todos os treinadores. Nós temos um grupo de WhatsApp que todos os treinadores do Brasil fazem parte, até os grandes nomes campeões do mundo, como Parreira, Filipão. Então, todos esses treinadores, Osvaldo, não vou citar mais porque eu vou ser injusto, eu esqueci alguém aqui, mas eu estou falando três ícones do futebol brasileiro, que estão também nessa campanha, liderado pelo nosso presidente, que é o Wagner Mancini, para que a gente tenha essa nossa profissão regulamentada em Brasília. Ela vai ser votada, estamos pedindo o apoio de todos que militam no meio do futebol, para poder dar essa tranquilidade ao profissional. Nós vimos aqui agora que nós tivemos quatro treinadores, ou cinco, no campeonato do Goiano demitido em cinco rodadas. A gente lamenta muito, porque são profissionais, pai de família, e a gente espera um pouco mais de continuidade dos profissionais. Uma coisa que eu estou tendo aqui no Atlético, eu vou fazer dez meses no cargo, então eu me sinto muito lisonjeado e gostaria que houvesse um tempo maior para os treinadores poderem trabalhar. Então, obrigado pela pergunta, obrigado pelo apoio da mídia. O Kleina também, o Mazola e os outros treinadores da Teodoro, todos estão enganjados nesse projeto, que é a gente tentar a regulamentação da nossa profissão em Brasília. E peço o apoio da imprensa de Goiás, que nos apoie nesse projeto.